Música Regis botou na frente para o Arthur Kaique, saiu na cara do gol o Arthur Kaique, travado na hora H pelo Ricardo Silva Olha o arremate de fora Regis de canhota, a bola viajou para a grande área, Moreno toca de cabeça, fraquinho e a bola sai para a linha de fundo Marcação, Marquinhos Gabriel já dentro da área, fez o corte, bateu cruzado o Ricardo Silva, Marquinhos Gabriel, Ricardo Silva outra vez Consegue dominar, Marcelo vai para cima, toma a bola, Tomás bate dali mesmo Está chegando o Maranhão, botou por dentro para o Marcelo, Marcelo bate fraco, o Fábio pega Marquinhos Gabriel no canto, Thiago Braga pega Jadson faz o cruzamento, toque de cabeça para a defesa do Thiago, Arthur Kaique pega a sobra 36 minutos, Marcelo para a cobrança Para fora, para fora, para fora, Rafael Bonfim Ayrton, Ayrton foi levando, abriu para o arremate, Ayrton preferiu cruzar do outro lado Chegou no Arthur Kaique, Arthur Kaique, Arthur Kaique, Arthur Kaique Gol O do Cruzeiro Chegando aqui para o Peixoto, cruzou na área Olha a sobra, Douglas Coutinho, Douglas Coutinho Olha o Rafael Silva, Fábio, espetacular A bola sobra, Ricardo Silva, o toque de cabeça para dentro da área O gol de empate está pintando e a bola vai para fora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.